O que é o Presidente Sacravo, o Presidente de Minas Gerais, o nosso secretário Guilherme, o Presidente Machado Moura, meus colegas de aliança, até vim aqui, mas é só para falar do nosso deputado André do Prato, porque a esquerda secretaria fez o horário a mais sobre a linha 222, então já é uma luta do deputado André do Prato, ou seja, o secretário do deputado André do Prato, e eu acredito que nós vamos ter resposta, né? Porque, na verdade, não é do Estado, não é nada, é um prefeito de São Paulo e um bicho para a cidade dele, e um ministro, uma cidade, mas não podemos entrar. Então, não é uma vez, muito se lutou por isso, mas agora, por exemplo, a gente tem uma lei através do deputado, e é um pedido do prefeito lá, esforçado, que já vem aí trabalhando estima disso, e essa reunião aconteceu hoje, umas três horas atrás, inclusive, recebi isso aí, aqui na sessão, Então, eu quero passar para você, estão me cuidando, estão me cuidando e semelhado, eu acredito que o André tem duas coisas para me perguntar para isso, é dar solução para o problema, ou falar de não dar, que o Estado não tem, e o resto foi o resto, então, eu acho que hoje o deputado do Prato tem, e nós, fazendo o que nós fizemos hoje, também já chega ali e vai reforçando os pedidos que tem, porque, na verdade, não é morador, mas é um estudante, é um trabalhador, hoje, muita gente deixou de estudar, porque não tem o transporte, porque a pessoa, se ele for do Taboão, tem que pegar dois ou três transportes, sobretudo, até mesmo, minha filha, ela tinha esse, parou até estudar esses dias, esses tempos aí, por causa de transporte, a gente não estava para o Taboão, para continuar, então, mais, os estudantes, hoje, que é uma vez, que participam, enfermeiros, que vão, no, ali na Aguera, se elas não conseguem, e essa, o transporte, então, o transporte é uma necessidade muito grande, e, que é, o estudante, o trabalhador, aqui o cara já não tem serviço, tem que sair quatro horas da manhã, e daí não tem transporte, daí é complicado, daí nós vamos, nós vamos, um motivo especial sobre o transporte, eu acho que todas, várias cidades têm, mas elas têm emprego, aqui nós não temos nada, e nem oportunidade, para chegar e falar, porque, às vezes, as pessoas falam, vamos trazer emprego, mas eu digo, puta, esse cara trazer emprego, não montar nem umas dez vezes, porque não consegue, eu, já apresentei lugares aí, olha, não consegue, o cara fala assim, montar uma firma, se venha sempre ao lado, nós, já, temos um mar de graça, e não, e o prefeito, nós não conseguimos, é uma dificuldade grande, há promessas de minoria, no próprio Adé do Prado, da mudança, que está sendo após estudar as comissões, que é o, é, que é localizar uma área, que é a lei específica, aonde possa se fazer, possa ter a situação melhor, para que isso aconteça, que possa se instalar uma fábrica, que possa, nós aqui, você pega lavador, porque, lavador do terremoto, ninguém tem nota, quem tem nota, pode dizer que é frio, e não tem, é, no, aqui não pode, e não pode, agora, em São Marese também, o cara tem milho, lacatumbo, e está no Sinicão da Serra, se for, o nosso município é, bem, 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 claro, na situação ambiental, o sistema ambiental nosso, é, é, travado, e não sei, não consegue desamarrar, mas tem um cem por cento de condensão, é, então, tem, muita coisa que acontece no município, que nem, é irregular, mas, talvez, nós, mesmo, ainda erra, então, nós não aprendemos ainda, como é que se diz, acostumar que o nosso município é manado, sobre toda a situação de emprego, a dificuldade é muito grande, se for, você vai visitar uma pessoa aí, que tem três filhos na casa, vai cometer emprego de jeito, então, às vezes, as pessoas saem e falam, vou trazer isso e fazer aquilo, isso, no momento, eu digo que é mentira, e esse cara que fazer isso, né, empresário, o negócio, ele vai ter um grande conhecimento, que o cara que trazer sem emprego, para o juiz de vídeo, eu falo, sem emprego, vai ter sem emprego, uma pequena indústria, não indústria, mas é uma coisa de montadora, só pode montar isso, então, isso, se avonta no São Paulo, se avonta no centro, monta no Grais, e nós temos uma dificuldade muito grande, a Tietal, a Tietal, a Tietal, a Tietal, a Tietal, a Tietal é um sistema de 100% de preservação, judia muito no município, e o município nosso cresce, muita gente de São Paulo, vindo morar aqui, não é só o nosso, então a dificuldade é grande, algumas vezes chega até, alguém falar, eu já falo, tem que ser um bom para frente, ele está tirando para frente, porque a pessoa tem que ter um curso técnico, já especificado, e um estudo, senão nem servente ele consegue ser, ele está tirando para frente, e nem servente para ele, quando o cara não vai deixar, de uma pessoa que tem um curso de formação, a boa vez, para que der um emprego, então a dificuldade é muito grande, eu ando para aí, eu vejo aí, porque não tem esse tempo de gente, precisando de emprego, parado, e nós, no momento, eu não vejo nenhuma solução, eu não vejo nenhuma solução, eu vejo muita conversa, mas eu não vejo solução, então eu queria, se alguém tivesse uma luz, no fim do futuro, falar assim, o ano que vem, nós vamos criar sem emprego, meu Deus do céu, mas eu ajudaria sem família, entendeu? Então, muito obrigado, fico com Deus, quero agradecer os seus internados, ao mundo, e aí, e aí, e aí, Obrigado.